Tem muita gente que tá me assistindo, eu gosto de usar a voz do Igor pra dar aquele alívio cômico no que eu vou falar sério. Não, esse senhor, mas não é, meu. Eu votaria no Danilo. Eu votaria no Zema. Outro dia eu peguei o... como chama o outro lá? Aquele que fala assim, do Partido Novo. Amoedo. É, parece Chapolin. Não parece Chapolin? Ele é a cara do Chapolin, velho. No auge. Chapolin no auge. Não é o Roberto Gomes quando era gordo, né? Mas parece Chapolin. E eu falei, ô, você não acha que o Zema tá lá na porra de Minas fazendo puta, né? Pra mim, aí todo mundo acha uns porês, né? Mas vou falar isso daqui a pouco. Mas eu falo assim, ah, porra, o Zema tá com 70% de aprovação. É um cara que já tá com a experiência de como, né? Ser um cara que tá ali no executivo, tá? Então, porra, por que vocês não lançam o cara, velho? Ah, velho, tem que ver... Não vai lançar o cara porque ele quer ser o cara. Lógico que é, mas não é, cara. Não é, não é. Ele tem cara de Chapolin, não dá pra botar ele. Aí esse cara, ah, mas o Zema, não sei o quê. Cara, nenhum político, pra mim, na boa... O cara fala assim, vou ser político. Pau no cu. É. É um pau no cu. Ou é porque ele quer ficar rico, ou é porque é um puta ego. É. Ou é por poder. Vídeo gestor, né? Tipo, porque o cara tem grana, tem tudo, ele não precisa, né? Então, mano, foda-se. Põe o que é menos pior, o que a turma tá gostando mais. Então, se o partido quer a terceira via... Olha lá, a terceira via, hein, gordão? Fala, cadê a terceira via? Põe o caralho do Zema, porra. Vai vir o Chapolin? Eu... Porra. Não, caralho. Põe o Zema, que todo mundo tá gostando do cara. Pô, podia ser, né? O jingle do cara, né? E agora, aqui, entrou o Amoedo. Eu! Aí, eu vou... Amoedo, se você fizer essa campanha, eu voto em você e faço campanha pra você. Se ele se vestir de Chapolin... Imagina essa coisa. Se o Amoedo... Amoedo, eu tô fazendo um compromisso com você. Se você se vestir de Chapolin e fizer essa campanha, terceira via, quem vai me defender no Brasil? Se você fizer eu, eu faço campanha pra votar em você, velho. Ele nunca vai fazer algo assim, né? Eu acho que não. Ele é muito sério. Ego. Ele é muito sério. Ele é um cara sério. Vaidoso, porra. Ele é poderoso. Olha lá. Caralho, que imitação é uma merda. É uma merda, né? Por isso que eu não faço isso, né? Não, vem, caralho. Mas vamos ter que ir nessa, né, velho? São os dois. Mas entre Bolsonaro e Danilo, você votaria no Danilo? Cara, votaria, cara. É meu amigo, porra. Tá certo. É lógico, eu votaria. Pelo menos ele vai te dar um ministériozinho. Vai, é. Ministério da Saúde. Uma secretariazinha, qualquer bagulho assim. Vai dar uma cultura aí pra esse menino aí. Pra ele conseguir fazer o show dele aí, o gordinho aí. Pô, eu... Pô, eu... Pô, eu... Pô... Pô, eu... Obrigado.